Música Os caras começaram o mandato agora irmão, agora que eles começaram o mandato, já mexendo diretamente com a cúpula irmão, que tenta na linha de frente. Então se os caras já começaram a sentar na linha de frente, os caras já entram falando que com nós já não tem diálogo não mano. Se vocês estavam tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí mano, esse cara é um x***, esse cara aí é um x***, ele veio pra atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi participando do PT. O PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós, estava louco.